Existem pessoas, não importa de que classe social, vagam pelos consultórios e clínicas do mundo inteiro sem que ninguém seja capaz de lhes dizer qual a verdadeira origem de seus males. A pessoa passa por uma série interminável de consultas e exames, em boa parte pagos com dinheiro público, e acaba entrando nas estatísticas de certas doenças, mas não tem seu problema resolvido. 3 quartos das pessoas com distúrbio mental não estão onde deveriam estar, no psiquiatra ou no psicólogo. Estão nas mãos do cardiologista, do neurologista ou de outro especialista qualquer. É uma multidão que não trata a sua doença de forma adequada, pois o mau diagnóstico pode levar essas pessoas a conviver com enormes desconfortos e acabam se estendendo a toda a sua família. Para falar sobre este assunto, que fomos focar na ansiedade, nosso consultor e amigo, Dr. Kleber Lincoln Gomes, titular da cadeia de psiquiatria da Faculdade de Medicina de Itajubaia e do Hospital Escola. Dr. Kleber, grande prazer ter aqui mais uma vez para uma consulta... Prazer é sempre meu dar. Mais uma consulta técnica. Doutor Kleber, nós temos visto que a sociedade, dentro de exatamente do que nós noticemos, várias pessoas vão parar nos diversos especialistas e muitas vezes a origem de tudo isso está na mente. Se chamam os distúrbios mentais. Distúrbio mental não é o louco, não. Distúrbio mental todos nós temos. Qualquer situação que leve ao sofrimento psíquico. Que a ansiedade, e a ansiedade é uma delas. Eu queria que a gente falasse um pouco. Talvez a principal delas. E a ansiedade, vamos dizer assim, é uma das características do mundo moderno. Sem dúvida. O mundo é muito, hoje o mundo é muito ágil em todos os aspectos. As crianças começam a ser exigidas para muitas coisas desde o início. E isso faz com que a ansiedade aflore mais do que o comum. Mais do que numa situação mais tranquila. Doutor Kleber, as pessoas costumam colocar a ansiedade como um aspecto negativo. Mas não é sempre assim. Existe a ansiedade que também é positiva. Claro que não. Ansiedade. É preciso pensar a ansiedade como uma energia, uma energia própria do homem. É uma força vital do homem. Não existe ausência de ansiedade. A ausência de ansiedade você só observa na morte. Nem no sono não há ausência de ansiedade. A ansiedade aparece através de movimentos, através de sonhos. Então, a ansiedade só é negativa ou quando ela atinge um nível ou uma intensidade muito forte, que ela começa a provocar alterações no organismo, ou então quando ela está ligada a pensamentos negativos. O indivíduo tem uma ansiedade, está ligado a pensamentos negativos do mal, alguma coisa ruim que vai acontecer, uma tragédia ou isso, aquilo. Então, nesse caso, também a ansiedade passa a provocar males no organismo. E talvez por isso haja uma procura muito grande de consultórios médicos, de clínicos, porque um dos fenômenos próprios da ansiedade é a formação de sintomas físicos, sintomas somáticos nos vários aparelhos, cardiológicos, intestinais, gástricos, dermatológicos e assim por diante. Ou seja, como nós colocamos no início, uma série de problemas que acontecem no corpo físico da pessoa, como nas dermatites, taquicardia, dor no estômago, problema no intestino, podem estar sendo causados, na verdade, por um distúrbio mental, por uma ansiedade. Com certeza. Talvez a grande maioria das frequências de consultório estejam muito ligadas à depressão, ansiedade e outros transtornos mentais menores, que acabam causando o que a gente chama de somatizações, apresentação de sintomas físicos, e que naturalmente vão através de um clínico, porque eles não conseguem, às vezes, definir a situação de origem, que é a ansiedade ou uma depressão. E cabe ao clínico identificar, fazer uma anamnese para perceber, ou exames para perceber que não há nada clínico, nada físico, e fazer um encaminhamento para um profissional da área. Então, o primeiro passo de uma pessoa que sente esses sintomas é o quê? Ele procurar o clínico ou ele já se encaminha a um psicólogo ou a um psiquiatra? Não, depende, depende. O psicólogo, por exemplo, ele não é um médico, então ele vai ter dificuldade de identificar se aquele sintoma é de origem psíquica ou se ele tem alguma característica física. O psiquiatra é um médico, então ele tem a capacidade de fazer essa diferenciação. Então, você deve procurar um médico, ou um médico clínico, que vai olhar a parte física e ver se tem algum problema ou não, e vai olhar também a parte psíquica, que o médico tem uma formação para isso. Ou então, um psiquiatra, que vai olhar a parte física e vai olhar a parte psíquica. Se ele notar, ou se ele tiver dúvida de que possa estar existindo um problema físico, ele encaminha a um cardiologista, uma neurologista e assim por diante. E é comum o psiquiatra fazer isso. O que a gente tem observado é que o clínico, muitas vezes, não faz isso. Ele não encaminha para o psiquiatra quando ele observa que não tem uma doença física. O que ele faz? Ele medica. Ele dá ansiolítico, ele dá antidepressivo, e isso é um erro. É um erro porque a abordagem de um paciente desse, ela tem que ter o aspecto psicológico. Ela não pode ter só o aspecto medicamentoso. Mas exatamente nesse ponto que eu queria chegar. O clínico geral, o médico clínico, ele faz isso porque ele não tem o conhecimento adequado nessa ligação com a área psiquiátrica, a área psíquica, ou ele pensa que ele vai resolver o problema por ali mesmo? Eu acho que é uma tentativa de resolver o problema. É uma tentativa de resolver o problema, porque a gente sabe que o sistema de saúde nosso é muito complicado. E eu nem estou falando do SUS. Você vê, um sistema de saúde muito bom, que é o da Unimed, você vai marcar consulta hoje com qualquer especialista de bom nome, você vai levar dois meses para conseguir uma consulta. Então, às vezes, o clínico, na iminência de querer resolver o problema, ele receita o ansiolítico, ele receita o antidepressivo, ele tem competência para isso, tem competência para isso, ele sabe diagnosticar, ele não sabe, talvez, cuidar da parte psíquica, que é realmente muito complicada, depende do especialista. Mas receitar um ansiolítico ou um antidepressivo, encaminhando o paciente em seguida, é um papel do clínico. Doutor Kleber, a ansiedade nos diversos níveis, ela, vamos dizer, piorando a situação, ela leva ao medo? Claro, a base do medo é a ansiedade. A base do medo é a ansiedade. Você constrói uma série de pensamentos, uma série de articulações na sua mente, e você projeta isso no futuro. O medo é sempre uma projeção para frente. E toda projeção para frente, que a gente chama de ponto futuro, está ligada à ansiedade. Isso é positivo quando você quer conquistar alguma coisa, você vai comprar um carro, então você fica ansioso e você começa a pesquisar preço, pesquisar tipo, marca, etc, etc. Essa é uma ansiedade positiva. Agora, se isso estiver vinculado a um pensamento negativo, então vai gerar um medo. Então a pessoa começa a ter medo de sair à rua, porque é perigoso, medo da noite, medo do ladrão, porque isso é uma construção. Medo de multidão. Medo de multidão. Aí já entra num aspecto mais patológico. Quando você fala medo de sair à noite, medo de ladrão, medo de acidente de carro, você está falando de coisa de medos naturais. Aí está normal. Normal. Agora, quando você entra no elevador e entra em pânico, tem sudoresta, tachicardia, e começa a gritar e tem que sair correndo lá de dentro, isso já é patológico. Ou está no meio de uma multidão, começa a ser muito desconfortável. Ou no meio de uma multidão, ou no meio de um lugar vazio, você entra em pânico, aí você já tem que procurar um especialista. Então, eu vou marcar uma consulta. Depois ele telefona. Mas, doutor Kleber, essa... Fala-se muito, uma coisa que volta e meia, a gente tem doença na moda, né? Uma que se fala muito é síndrome do pânico. Sim. Quer dizer, esse medo, quando ele também começa a extrapolar, ele vira o pânico e daí... Não, não. A síndrome do pânico tem que ser diferenciada da fobia. A fobia é uma situação que o indivíduo tem, que é ter um medo permanente. Permanente, ligado a algumas situações. Ou lugares abertos, ou lugares fechados. Então, as várias fobias. Fobia de altura, fobia de multidão, a fobia social, que é a mais comum e tal. Então, isso é uma situação permanente. O pânico é uma crise aguda. É uma situação aguda, que acontece de repente, sem motivo nenhum. Tem motivo nenhum. Então, de repente, o indivíduo começa a ter taquicardia, sudorese, as pernas bambeiam, tontura, e ele tem uma sensação iminente de que vai morrer naquele momento, que vai ter um troço. Isso é o pânico? Isso é o pânico. Dura um tempinho e desaparece. Desaparece. Isso é uma crise. A crise está relacionada com um tempo curto. Pode ser um minuto, quinze minutos, meia hora, mas é um tempo curto. E a fobia, não. O medo é uma situação mais indiferenciada. Se diz que a ansiedade é um medo indefinido. É um medo indefinido. Nossa, eu tenho medo. Do quê? Não sei. Isso é ansiedade. Isso é conversa para mais de quilômetro. Mais uma vez, nós vamos ter que voltar aqui para continuar esse papo. Muito legal, é muito importante. Não tem problema. Vocês pagam muito bem, alguém, quando quiser. Mas, quem estiver nos ouvindo, que estiver nos vendo e quiser orientações melhores sobre isso, como é que ele pode procurar você no hospital psiquêntico, lá no hospital? Não, no hospital escola nós temos um serviço de atendimento psiquiátrico e temos um serviço de atendimento psicológico. Temos lá o doutor Jorge, eu e a doutora Rosana. Somos três psiquiatras que fazem os atendimentos lá, no ambulatório. E tem a doutora Mirelle e a doutora Ana Cristina que fazem a parte de psicologia. E tem os vários consultórios, todos os médicos são conveniados, principalmente da Unimed, do Cian, e então tem recurso na cidade, tem recurso. Às vezes demora um pouco para a primeira consulta, mas depois que vai na primeira consulta, o indivíduo sempre sai de lá com a próxima marcada. Beleza, então. Beleza, então está aí. A dica é essa e vamos ter cuidado porque nem sempre que você está sentindo o estômago no intestino ou no coração é um problema, né, do coração ou dos órgãos. Não, tem dúvida. O problema está aqui, né? Você precisa pensar também no psicológico, embora tenha que fazer uma avaliação clínica. É o grande gerador de tudo, né? A mente, né? Tem dúvida. A mente é fantástica. Está fantástica. Doutor Kleber, muito obrigado por enquanto. Vamos nos ver brevemente, agora para uma consulta. Com certeza. E nos vemos breve. Muito obrigado mais uma vez. Eu conversei aqui com o doutor Kleber Lincoln Gomes, que é o diretor, é o presidente da IZI, e o titular da cadeira de psiquiatria da Faculdade de Medicina e do Hospital Escola.